Música No Tascá em São Martinho há castanhas e bom vinho. Vamos ver como está a correr. São Martinho e o Tascá é o melhor que há. Fomos ao Tascá ver o melhor que há. Castanhas e vinho, viva São Martinho. Viste estar lá, não estás lá, mas estás cá. O Tascá tem um belo vinho para comemorar o São Martinho. No dia de São Martinho, vim ao Tascá provar as castanhas e o vinho. Música 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 Olá, boa noite. Muito boa noite. Então, porquê comemorar o São Martinho aqui no Tascá? Porque é sempre agradável e o São Martinho, então, para mim é especial, porque é uma... gosto imenso. A castanha assada, o vinho tinto e aqui é um sítio muito agradável. O Tascá dá as castanhas e o Dom Vinho dá água a pé, não é verdade? Sim, senhora, parece que sim. O que é que está a achar desta iniciativa? Acho que é uma iniciativa bastante agradável e que penso que é uma forma de chamar as pessoas, o convívio. Acho que isso é muito importante. Hoje em dia é difícil, não é? Faz falta a Santarém? Faz falta, faz sim, senhora. O que é que acha desta iniciativa? É giro, é muito giro. Faz falta a Santarém? É continuar, sim. É continuar. O que é que está melhor, as castanhas ou a água a pé? As castanhas. Definitivamente as castanhas. É um sítio maravilhoso que Santarém tem, que há, havia mais sítios iguais a estes e não há. E eles tiveram uma coisa boa que conseguem ter pessoas que gostam do Petisco e o que há melhor é isto aqui. Vim com um convite de um amigo meu, não conhecia o Tascá e tenho que me dizer hoje. O que é que está a achar deste espaço? Muito interessante. É, eu não sou de cá, vim de farfosa é muito interessante. Se calhar não sabe, mas o Tascá esta noite dá as castanhas e o Dom Vinho dá a água a pé. Sim. O que é que está a melhor, as castanhas ou a água a pé? Eu gostei mais da água a pé. É boa? É boa, sim. O que é que acha desta iniciativa que junta estes dois passos? Acho muito bem, é uma forma de trazer gente à Tascá. Traz uma alegria, traz aqui uma alegria à nossa cidade, certo? Sim. Está a ser uma noite agradável de São Martim? Muito agradável, sim. E para repetir esta vinda ao Tascá? É para repetir. É. Olá, boa noite. Boa noite. Então, porquê comemorar o São Martim aqui no Tascá? Para ter um ano de bom vinho. E aqui no Tascá, tem um ano de bom vinho? Tascá é o melhor que há. Então, esta noite do Tascá dá as castanhas e o Dom Vinho dá a água a pé. É verdade. O que acha desta iniciativa? Acho bom, apesar de coincidir com a Gugan, que é mau, mas acho bom, está animado, tem gente de giro, está bem. Uma iniciativa que faz falta a Santarém? Todas as iniciativas faz falta. Aliás, Santarém tem falta de iniciativa. O que é que o Tascá tem para oferecer? Além de umas boas castanhas, como temos de ver aqui nesta mesa e acho que já houve vários clientes que as provaram e felizmente o evento correu bem, como nós desejávamos. Temos a água a pé aqui do nosso vizinho, que acho que também já o visitaram. Temos sempre os nossos petiscos e as nossas coisas boas que esta casa tem sempre a oferecer. Então, o Tascá dá as castanhas e o Dom Vinho dá a água a pé. Uma ótima iniciativa. Exatamente. Juntámos os dois, fizemos uma parceria, que acho que faz todo o sentido. Já que somos vizinhos. E pronto, protagonizámos mais um evento, que é sempre o nosso objetivo, que os nossos eventos sejam um sucesso. O que é que está melhor? As castanhas ou o Vinho? Eu acho que não vou estar a dizer o que é que vai estar melhor. Acho que está tudo. O conjunto é que funciona bem. Portanto, isso foi o bom disto tudo. Foi isso. Funcionou bem. A junção das duas coisas. Esta noite está a corresponder às expectativas? Está, está. Portanto, se calhar nem esperávamos tanta gente, visto que existe um evento aqui grande, que é a Glogan Infra Nacional do Cavalo. Mas acho que sim, as pessoas aderiram bem. E acho que correu tudo bem. Foi muito bom. Foi muito bom. Queres deixar uma mensagem às pessoas que ainda não conhecem este espaço? A única coisa que eu digo é para nos visitarem, que nós temos muita coisa para oferecer e estamos sempre a tentar que venham provar todas as nossas essências, coisas boas que nós temos para me mostrar e para que as pessoas provem. Portanto, é como tudo diz, são histórias, petiscos e muito vinho, muita sangria, coisas boas. Acho que é para aparecerem. Fica aqui um convite para uma próxima. Fica aqui um convite.